Fala pessoal, Theo Santana, DestinoChina.com Mais um vídeo aí pra série Destino Feiras Que é uma série que eu tô montando com as feiras Que eu venho participando aqui na China durante os últimos anos E hoje eu tô aqui numa feira bem grande Uma das maiores da China, que é InterTestio Que é considerada a maior feira da China Pra indústria têxtil Ela acontece duas vezes por ano Uma vez em março e a outra em outubro Eu tô aqui agora na entrada do pavilhão Vou entrar lá dentro pra conferir E vamos ver o que eu acho ali dentro É a primeira vez que eu tô participando dessa feira Eu nunca tinha participado antes Vamos ver o que tem ali dentro Eu li bastante, eles tem mais de 3 mil fornecedores Pra indústria têxtil dentro dessa feira Que é um número absurdo Tipo, olhar a quantidade de pessoas Que estão entrando agora dentro do pavilhão É uma quantidade também, tipo, astronômica É até difícil de explicar pra vocês aí A quantidade de pessoas que estão entrando dentro da feira Eu vou entrar ali agora Vou tentar mostrar um pouco pra vocês E espero que gostem Essa parte aqui é a parte de registro Pra quem não fez registro pra feira É só chegar aqui e pegar Se você tiver o aplicativo do WeChat Você consegue escanear o código QR Fazer todo o registro ali direto no telefone Depois que você fez esse registro Você vai nessa parte aqui E eles vão dar um papel como esse pra vocês E vocês têm direito de entrar na feira Então eu tô entrando aqui agora Tá logo ali na frente já Mas eu tô impressionado com a quantidade de pessoas que tem aqui Provavelmente vou ficar muito mais impressionado Quando eu chegar dentro dos estandes E começar a explorar um pouco essa parte de texto aqui Vamos dar uma olhada então Tô entrando ali agora na feira E... 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 Essa feira aqui é incrível, só andei aqui pra fazer uns 30, 40 minutos aqui por dentro, tentando explorar um pouco essa parte de jeans aqui, cara, eles tem um pavilhão imenso só pra jeans, tudo assim, basicamente, tudo que você pensa da parte têxtil, você vai encontrar nessa feira aqui e acho que é excelente pra quem tá procurando aí produtos têxtil. Acho que é um absurdo assim o tamanho disso aqui, eu tô andando horas e tô no primeiro pavilhão ainda. O interessante dessa feira é que os fornecedores eles são divididos entre no pavilhão internacional e no pavilhão chinês, então a divisão é bem feita, então se vocês quiserem procurar por fornecedores de outros países como Japão, Taiwan, Coreia, existe um pavilhão focado pra esses países e esse lugar que eu tô aqui agora é outro pavilhão focado principalmente pra área têxtil da China. Esse ano com um total de 3.300 expositores, ela é considerada uma das maiores feiras do mundo e vem crescendo nos últimos anos, de acordo com as estatísticas aí que eu tava lendo, ela vai continuar crescendo até 2021, então todos os anos tá sendo cada vez maior e o mais interessante é que acontece duas vezes por ano, então se vocês vierem durante a edição de primavera, que é essa edição agora, ou vocês podem vir de inverno. Tô nessa sessão aqui agora que é uma sessão focada na parte de fios, vou terminar meu vídeo aqui agora e vou mostrar um pouco pra vocês aí da feira, beleza? Até a próxima, espero que tenham gostado aí, mais uma feira aí da China. Tchau. 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 Tchau.